E a nossa, tá ligado? Vamos pegar esse novo cara... Só querendo curar a demência, tá ligado? Já tomei esse W aqui de boa, o cara já vem do Rush. Já vamos dar um kill aqui de triple kill. Já vem daquele jogo de manuto, vou pegar mais um do Rush. Já tomei de quadra kill, mano. Vem, 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 vem! Vem, vem, mata, mata! Puta que pariu! Vou fazer multikilo! Matou, mano! Uh, velho, filha da puta, mano! Fala aí, galera! Beleza? Escriter Gamer aqui trazendo mais um vídeo gameplay pra vocês, mano. Vamos que... Olha o cara aqui falando aqui, mano. Qual foi? Qual foi desse papo aí, mano? Toma essa pacada na cabeça do queixo, tá ligado? Ah, é o Marcelo Lecão. Qual é, Lecão? Beleza? E aí, de boas? Deixa eu pegar essa arma aqui, mano. Pera aí, pera, pera. Vou pegar aqui, ó. M4 Tiger. Mano, fazendo gameplay com essa arma depois, tá ligado? Mas, primeiro, vamos aqui de boas fazer mais uma gameplayzinha aqui da arma. Acafenex, moleque! Acafenex de boas! E esse vídeo aqui, mano, é o Em Busca Del Multikilo, tá ligado? Mais um episódiozinho da série aí, tá ligado? Esse é o vídeo número 2 da série. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mano. Já vamos dar o primeiro kill aqui de M4 Tiger, que eu peguei aqui emprestado, tá ligado? Do Marcelo. Agora, vamos começar aqui com a Acafenex, mano. Nossa, a cara é muito linda, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer ele em Multikila. Já falei que se... Se eu fizer a Multikil, eu acabo a sério, tá ligado? Vou ter que criar outra. Mas vamos dar uns kills aqui de boa aqui nesses vagabundo, mano. Daquela marcada aqui que os caras tão vindo no rush do Paraná, mano. Daquele reload maroto aqui na Acafenex de boas. Com essa Fênix maroto aqui, já levei mais um aqui no rush, tá ligado? Tem um cara ali de boas, o cara... Como é que esse cara me acertou aqui, velho? Filha da puta! Viado! O cara me varou ali, filha da puta! Tem um cara aqui, mano. Aqui, ó, 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 ó. Tá dedão nesse cara da puta, mano. Dedão, dedão, dedão. Cadê, cadê? Bota a cara aqui, mano. Bota a cara aqui na estratégia do Paibola, tá ligado? Dá aquela marcada aqui de boas na estratégia do moleque doido. Vou ver se a gente dá aquela marcada aqui de novo. Vê se aparece com outro maluquinho aqui. Vou ver se dá aquele multi-kill. Precisa ficar positivo. Vou ficar positivo, Lecão. Fica positivo que é nóis, tá ligado? Que isso, mano? Você é maluco? O cara cagou lindamente ali, mano. Mano, nunca mais você faz isso, moleque. Nunca basta, tá ligado? Vou dar os HS pra curar a demência aqui, mano. Vou dar aquela rushada aqui pela direita. Tem uns dois caras que já tomou o HS aqui de boas. Demência maluco que no rush vai matar o cara. Tem um cara aqui, tem um cara que... Ô, porra! Caralho, Lecão. O moleque deu respawn aqui, mano. E tomou no cu. Se fode aí, ó. Caralho, Lecão. Deu respawn fora da base, mano. Que porra é essa, mano? Que maluco, tá ligado? Vou dar aquela rushada aqui. Esperar o maluco sair da base ali. Os caras tão no rush, mano. Vou marcar aqui de boas aqui nesse cantinho. Tô aqui de boas, né? Tá ligado? Vou fazer multi que eu esse aqui, tá ligado? Vou fazer multi que eu aqui, moleque. Cadê os caras, mano? Vou atacar aqui, mano. Sai da base, tá ligado? Tá com medo? Tá com medo? Não, não, né? Vai tentando subir ele de boas, né? Traz o moleque doido. Vem um cara aqui e matou. Fica da puta, véi! Tava distraído. O cara pegou do rush ali, mano. Tá com aquela nade que o Pelé no que eu jogo vou. Vou dar aquela rushada aqui, mano. Dá aquela rushada de boas aqui, mano. Vou pegar esse cara na espreita agora, tá ligado? Mano, deixar um salve aqui logo de primeiro aqui pro Marcelo, tá ligado? Eu esqueci de falar que eu tô na conta do Alves Santos de novo, tá ligado? Tá perguntando se eu tô gravando. Vou matar esse maluquinho aqui. Pera, pera, pera. Pera, vou dar aquele marcão. Pera, o cara é pra pouquinho, mano. Que é da puta. Já levei um aqui de boas. Vou responder o Leleca aqui. Não, pera, pera. Vamos ver, tá com aquela marcada aqui de boas. O cara matou, véi! Quer que grave, não sei o que e tal. O cara tá até arredondando. Esqueci de falar que tô na conta do Alves Santos, mano. Me expõe, usou a conta de novo esse. Moleque é show, tá ligado? Tá pensando quando fazer esse gameplayzinho aqui de boa com a arma que eu não tenho. As levei um aqui de boas. Então, mano, um abraço pra você. Muito obrigado, tá ligado? Tamo junto. E, mano, vamos que vamos aqui nessa vibe aqui. O cara tá chamando aqui no chat. Ó o cara aqui, mano. O cara veio desesperado. O cara é pra pôr meu kill, mano. Pra pôr o que ele? Pra pôr o que ele? Não pode. Ô, viado! Filho da puta, mano. E, mano, mandar um salve aqui pro Marcelo que tá de buenas aí, tá ligado? Vou responder aqui que tá gravando assim, tá ligado? Vou deixar um salve aqui pro Matheus Silva, pro Heitor Chicaroli aqui, meu parceiro aí, que me deu uma conta com a VIP. Já falei no outro vídeo, tá ligado? Tamo junto, meu mano. E pro Gleos Santos que a gente disponibilizou a conta, mano. Tamo junto aí, as parcerias, mano. E vamos dar aquela granada que o Pelé nunca jogou, tá ligado? Nunca jogou mesmo que eu errei, tá ligado? Ah, que bossa! Os caras tão com medo, velho. Fica aí, filha da puta. Ó o cara do Rush aqui, mano. Cê fica aí que nem uma... Mãe, tô no YouTube, moleque! Tome! Já levei um aqui de boas aqui no Rush do Paraná. Já levei um aqui no W. Já vim, bota cara, bota cara. Que eu vou fazer um monte aqui lá hoje, mano. Hoje eu vou fazer um monte aqui, tá ligado? Hoje eu vou fazer um monte aqui, tá ligado? Eu vou fazer um monte aqui, mano. Se eu não fizer um monte aqui, eu vou parar com essa parada. Mentira, eu vou parar nada. O cara falou ali, o Khalifa também é YouTube, mas não grava CFs. Pueda ser, tá ligado? Mentira. Mano, eu vou... Triple! Vem que vem! Não, não, não! Ah, mano! Acabou a munição na hora, velho! Que bossanha, velho! Eu tô de ace no Paranauê, tá ligado? Tô de ace no Paranauê. Quando eu pego ace, fica positivo. E na parte do monte aqui, ela vai ser mito, tá ligado? Se eu fizer isso, eu vou ser mito, tá ligado? Dá aquela marcada aqui que os caras tão vindo no rush do Paranauê. Já tomam essa HS pra curar demência, filho da puta. Já vi mais um aqui, já tomou outro kill de boas aqui. Vem que vem! Vem que vem, molequete! Vem que vem! Já vou levar esse cara aqui também. Ah, mano! O cara... Filha da puta, velho! O cara fica dando kill ali. Que maldito, tá ligado? Dá aquela nade que eu tô olhando que eu jogo. Eu tô matando ninguém na nade hoje, mano. Que merda, tá ligado? Tô com flagzinho maroto aqui, mano. Então eu tô morrendo muito não, tá ligado? Será que eu aprendi a jogar essa merda? Já vou levar um cara aqui. Não levei não. O cara deu uma morrida de boas. Eu já tomo esse kill aqui de boas, mano. Aparece mais alguém, mano. Os caras não aparecem pra me dar multi-kill, tá ligado? Que porra! Olha lá! Vamos fazer divulgação aqui, tá ligado? Se inscreve no meu canal! Squatter Gamer, tá ligado? Fazer o rush do Paranauê aqui, mano. O cara aqui, mano. O cara tá rushando aqui, mano. Mata esse filho da puta, velho! Eu que tenho que matar os caras, porque senão o maluco não fica... Não fica atestento, tá ligado? A gente tem que dar o rush aqui do Paranauê, mano. Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui. Pera, pera. Já paparam o kill ele de novo ali. Dá aquele reload maroto ali. Cadê os caras? Olha que filha da puta, mano! O cara tá nas costas, né? Filha da puta, mano. Que boiola, tá ligado? Cadê os caras? Bota a cara aqui, mano. Os caras ficam só na base, mano. Qual foi? Olha o cara aqui. Ele veio aqui de boa. Já foi lá. Ah, já levou o segundo. Mas os caras tá de VIP, tá ligado? O cara tá de VIP é predador, predador. Predator. Predator, moleque. O cara tá de tal insanidade, tá ligado? E, mano, tô fazendo vaquinha aí pra comprar um PC novo aí pro meu canal, tá ligado? Aprende de fazer vídeos bons, tá ligado? Trazer Battlefield 4. Trazer vários vídeos aí pra vocês, mano. Então, se você quer participar da vaquinha e ajudar no canal, acesse a descrição aí, mano. Acesse a descrição que tem o link da vaquinha pra você doar aí 5 reais, pelo menos, mano. Que é o valor mínimo, tá ligado? Ele vai tá me ajudando demais, tá ligado? Aproveita aqui na descrição, mano. Já dá aquela corotida na page do Spider Gamer aí. Já se inscreve no canal também, que tem um botãozinho do lado ali de boas. Já me segue no Instagram, me segue no Twitter. Tamo junto. Acesse o blog do Spider Gamer. E, mano, é isso aí, tá ligado? Vamos dar aquela ruxada aqui de boas. Será que o Pelé não jogou? Será que o Pelé jogou? Não joga, tá ligado? Os Pelé não joga a minha nade não, porque Pelé é mito, tá ligado? Eu sou merda, tá ligado? Já tomei esse HS pra colar demência, o cara tava ali no Rush do Paraná e me deu um kill. Desculpa. Puta foda. Pera, pera, pera. Vou dar aquela ruxada aqui pelas esquerdas. Os caras tão vindo no Rush, mano. Vou marcar aqui, mano. Marcar aqui de boas que o cara vai passar aqui e vai tomar o kill. Vai tomar só um pouquinho, tá ligado? Cadê? Cadê? Os caras passam ali. Já tá vindo o cara aqui no Rush pra passar o meu kill. O cara tá de boas ali, mano. O cara só bota sua cabecinha, levanta a armita ali, tá ligado? Eu mando o HS, mano. Filha da puta, tá ligado? Cadê? Cadê os caras, mano? Tem um cara aqui, tá ligado? Ó, ó, ó. Gente, não viu não. Que isso, mano? Os caras invadindo o grupo, tá? Ao invés de vir um de cada vez, mano. Vem todo mundo junto, né? Beleza, jovem. Beleza. Eu vou comer vocês tudo bem, então. Tá ligado? Ah, que bosta, mano. O cara passou aqui igual a escolher um HS maroto, mano. O cara escolher um HS Mithers. Já vi um cara aqui de boas aqui. Vai tomar um kill, mano. Ó, ó, ó. Não tem jeito, tá ligado? Ó, ó. Mataram, viu? Aí, falei que ia morrer. Não falei que ia matar, tá ligado? O cara passou ali no rush, ia matar também. Tão papando meus kills tudo. Puta que pariu. Assim não vai dar, assim não vai dar. Tão 20 kills tem meia hora já, tá ligado? Já levei um aqui de boas. Já passei 95, tá ligado? Eu fiquei no Ace. Cadê meu Ace? Qual foi? Nem vi, mané. Filha da puta, roubaram meu Ace nessa parada. Tô 21 barra de 19. Tô, tô merda, tá ligado? Tem um cara ali primeiro que tá 29. Vai ser difícil de pegar, tá ligado? Vamos tentar. Por enquanto só fiz o triple kill ali. Não cheguei nem perto do multi kill. Ó o cara ali de novo, achando que tava fã, tá ligado? Os caras ficam lendo candida. Tô bafã, tô aqui escondido, tá ligado? Só que não, leão. Tô ligado. Você tá aí, tô ligeiro. Já vai tomando um kill na besta da bunda, tá ligado? Já vai furar aí pra curar a hemorroida, mano. Hahahaha Furar a hemorroida, sei lá. Mano, saca aquela nade recuperando que eu jogo. Não tô matando ninguém na nade, matando ninguém na nade. Tá gameplay? Que porra é essa, mano? Que merda, ó. Série nova no canal, não tô matando ninguém na nade, mano. Que porcaria é essa? Vou dar aquela marcada aqui pela direita, mano. Com AK Fenix de Buenas. Já tomo esse HS pra curar a demência, mano. Já tomo esse gold do Z pra se fazer ficar de Buenas. Tomo esse double kill de boas. Já vai tomar triples. Triples, triples. Triples kill já dá aquele reload, mano. Eu tô aqui já vindo em sanidade, o moleque doido. Tem um cara vindo aqui já vai tomar. Toma ele. Caralho, o lecão. Quase, mané. Filha da puta. Tava de campo, era na base. Tirou meu multi-quila, tá ligado? Que viado, mano. Filha da puta, viu? Vou dar aquela marcadinha aqui. Marcadinha, marcadinha de boas aqui no Paranauê. Vê se o cara aparece. Bota a cabecita, mano. Bota a cabecita que vai tomar só um pouquinho, tá ligado? Já vem o cara aqui no rush. Já tomou o HS pra curar a demência. Se o cara vem ali de boas, já tomou o HS toda hora, tá ligado? Pera aí. E aí, você tá gravando só de AK Fenix? Aham, é. Só de AK Fenix, mano. Eu vou fazer ganhar e prender. Quantas armas ao mesmo tempo? 15, tá ligado? Você fica de boas aí, mano. Colher, colher, colher. O cara tá de predador, mano. Que filha da puta, velho. Já gravei com a Thompson VIP, tá ligado? Vocês já viram aí o vídeo. Eu cito, mano. Que é o vídeo número um da série. E tamo junto, mano. Se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição aqui. Eu vou aparecer aqui do ladito pra você dar aquela curtida também pra você me ajudar, tá ligado? Eu vou dar aquele rush aqui de boas pela esquerda. Mano, os caras tão tão em vento, tá ligado? O cara aqui, o cara aqui. Não, não, não. O cara passou aqui e vai tomar o rush. Vai tomar. Não é possível que esse cara não vá morrer. Puta que pariu, toma essa gaspa. Pera da puta. Já vem no rush de panamê. Já tomo esse double aí de boas. Já vem... Ah, mano. Caralho, velho. Pera da puta, mano. Tô 29 barra 24. Tô mais ou menos. Tô mais ou menos. Tô mais ou menos. Tô mais ou menos. Tá mais ou menos. Ele vai tomar double, ó. Ó, ó, ó. Vem no double, filha da puta. Vem mais um aqui de boas aqui. Daquem longe de morrer. O cara que morreu já fiz triplo, mano. Já vem mais um aqui. Vai tomar... Quarto que ele... Vem, 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 vem. Vem enquadrar aqui. Vem enquadrar aqui, velho. Esse cara foge, mano. Filha da puta do demônio, velho. Já tomo esse kill. Fica só botando a cabeça e daí vai tomar só HF, tá ligado? Vem mais um aqui, mano. Esse cara fica matando na Ciborgue, tá ligado? Esse cara fica de VIP, mano. Os caras são apelão, tá ligado? Eu tô aqui de boas aqui de AK Fênix. Os caras vêm na arma do Rush, mano. Do Rush, tá ligado? Vem tentar aquela marcada aqui. Tô quase... Tô vici esse. Tô baixo com o da gama. Tô vici. Ah, que bosta. Daquela roxada aqui pela direita, mano. Tem um cara aqui de boas aqui dando uma campeonato ali na arma. Olha a arma aí, mano. Olha a bala entrando na sua cara. Tentamos esse double-A de boas. Já vem o cara aqui no Rush, mano. Dá um kill, dá um kill, dá um kill, mano. Dá um kill, o cara deu a volta, velho. Buceta, velho. Cê da puta, vamos... Tá acabando, galera. Tá acabando o vídeo. Eu não dei botequila. Fica para pra cima o vídeo, tá ligado? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscrevam no canal se não for inscrito. Deixa aquele like de boas. Se inscreva no nosso favorito. Compartilhe com seu amigo. Compartilhe no Facebook. Curta a página. Me siga no Instagram. Me siga no Twitter. Tamo junto. Participe da Paquinha pra você me ajudar a 5 reais, mano. Fica com 5 reais pra vocês. Essas pessoas tão rico aí, tá ligado? Uma mensagem boa daqui. Vocês tão rico me dá 5 reais. Que é nossa, tá ligado? Uma mensagem de novo. O cara... Só querendo curar a demência, tá ligado? Tem também esse double aqui de boa. O cara já vem no Rush. Já vamos dar um kill aqui de triple kill. Já vem daquele reload, mano. Se for pegar mais um do Rush. Já toma ele quadra aqui, mano. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, mata, mata. Puta, que pariu. Vou fazer botequilo. Matou, mano. Vé, filha da puta, mano. Caralho. Quase, lecão. E acabou. Que buceta. Quase que eu fiz o botequilo. Olha, lelec. Bom, galera. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. É faloura. Peguei o Ace 42 barbinho.